Me avisa? Todo mundo está ouvindo? Todo mundo está vendo a minha imagem? Então tá bom, sejam todas muito bem-vindas à nossa primeira live do ano de 2023. A minha ajudante, a Giovana, estava de férias e durante as férias da Giovana não tinha como fazer live, agora a Giovana já voltou e nós vamos voltar também com os capítulos de tratamento de melasma. Hoje nós estamos no terceiro capítulo e no terceiro capítulo eu vou contar para vocês como foi que a minha paciente Sandra, como é que ela se livrou do melasma. Olha, a Sandra, ela se livrou do melasma. A live de hoje vai ser sobre a Sandra, capítulo 3. Então a história da Sandra era a seguinte, a Sandra, ela é uma moça do estado de Minas Gerais e ela sofria muito com o melasma. Ela, inclusive, ela estava muito triste, ela estava desmotivada porque ela já havia gastado muito dinheiro com produtos para clarear o melasma, indicações de profissionais, indicação das amigas dela, né? Todo mundo lá dando palpite para clarear o melasma e nada funcionava. Isso aí foi naquela época da pandemia, do lockdown. E aí, então, não sei por qual razão, a Sandra achou, localizou uma live da Adatina. E eu estava lá na live e eu estava justamente ensinando como é que se trata o melasma. E aí a Sandra fez o tratamento, ela seguiu exatamente o meu método de tratamento e o meu método é um método muito fácil, muito simples. Ele é baseado em produtos corretos, protocolo adequado, que é a rotina que você vai fazer e persistência com fotografia, né? Não adianta persistir, tem que tirar a foto antes, um mês depois, dois meses depois, três, quatro, cinco meses depois, seis meses depois. E aí, então, a Sandra, ela, quando deu dois meses, ela me mandou essa foto aqui, ó. Ela mandou a foto antes, mandou a foto depois de dois meses. Agora é claro, ela tirou a foto do antes, de um mês depois. No segundo mês, a foto estava tão reluzente, a pele dela estava tão melhor que ela me mandou a foto. E aí, a foto dela foi aprovada e, com isso, ela ganhou um cupom de 500 reais para trocar por produtos da Adratina. Ô, Giovana. Oi. Você trabalhava aqui naquela época, aquela época que a Sandra fez o tratamento? Não, ainda não. Você não trabalhava? Não. Era o Boris. Isso. E o Boris hoje trabalha aqui ou foi embora? Trabalha aqui. Ah, trabalha, o que ele faz? Ele é meu assistente. Ah, ele viveu seu assistente, foi promovido. Tá vendo? Naquela época, então, nós demos para a Sandra dois produtos. Olha, eu brinco com os meus estagiários aqui, com a Giovana e com o Boris, para deixar eles espertos, viu? Então, olha, a Sandra, ela utilizou o Claribis High Potence todos os dias de manhã e à noite, porque a Sandra tem melasma grau 4. E quando era de manhã, quando era de manhã, eu pedi para a Sandra usar um outro clareador por cima, que é o Biosolioxin Fator 50. Então, veja só. Quando eu falo para vocês que melasma tem cura, que melasma tem solução, que ou ele vai desaparecer ou vai melhorar muito. Eu sei o que eu estou falando, porque hoje eu tenho mais de 30, 40 mulheres que já mandaram para mim as fotos de antes e depois e todas que mandam, quando a foto é aprovada e autorizada, ganha cupom de 500 reais para comprovar que o tratamento é realmente, quando feito da maneira correta, vai dar o resultado que você quer. Só que você precisa ter os produtos corretos. No caso, como que você escolhe? Como é que você vai escolher os produtos corretos? A Sandra, essa moça aqui, ela tem melasma grau 4. Então, eu preciso de produtos para melasma grau 4. Não adianta usar qualquer produto que não vai funcionar, tá? Essa aqui, ó, essa é outra foto da Sandra, que é a testa da Sandra. É a testa da Giovana? Isso. Essa é a testa da Sandra. Melasma grau 4. Como que eu sei que o melasma é grau 4? Porque é um melasma que tem mais de 10 anos. É mais de 10 anos que a Sandra chorava, chorava ao se olhar no espelho. Esse aqui é o outro lado do rosto dela. Melasma grau 4, mais 10 anos. Então, para melasma grau 4, eu indico o Claribis Hypotens. A Sandra, ela usou o Claribis Hypotens de manhã e de noite. Esse é o protocolo, de manhã e de noite, duas vezes por dia. Porque você não pode, não pode usar o clareador só à noite. Não pode, tem que usar de dia e de noite. Porque o melasma, ele não te perturba 24 horas por dia. Então, você tem que perturbar o melasma 24 horas por dia também. Você tem que clarear o melasma 24 horas por dia também. E aí, quando é de dia, nós temos uma coisa muito grave quando é de dia. Quando é de dia, tem uma coisa muito grave. Essa coisa muito grave é o sol. Então, o que acontece na maioria dos tratamentos? Você clareia a noite e de dia a pele mancha. Clareia a noite e de dia ela mancha. Aí, o seu tratamento não sai do lugar. Então, o ser um clareador tem que ser de manhã e de noite, duas vezes por dia. E, de manhã, você precisa de um reforço no clareamento. E esse reforço no clareamento, a gente faz com o Biosolioxi, que combate 15 tipos de manchas e tem fator de proteção 50. Tá bom? O Biosolioxi, inclusive, ele já vem com a vitamina C. Ele vem com a niacinamida, ele vem com o difendióx. E quando eu combino de manhã cedo, Claribis, Raipoltens, com o Biosolioxi, são dois clareadores, aí você vai ter uma potência clareadora estrondosa. Tá chegando pra mim aqui muita dúvida. Eu vou fazer o possível pra responder todas as dúvidas. Quem tá selecionando as dúvidas pra mim aqui é a Giovana e o Boris, que são os meus estagiários. E, antes de responder as dúvidas, quero mostrar de novo as fotos. Olha, essa é a Sandra. Ela tinha melasma grau 4. Após dois meses, ela me mandou essas fotos aqui, olha. Tá vendo? Foto de antes e depois. Depois de dois meses, ganhou o cupom de 500 reais porque a foto foi autorizada. Você também pode ganhar o cupom de 500 reais enviando a foto com o resultado do seu tratamento usando os produtos da Adatina. Olha aqui. Aqui é a testa da Sandra. Essa é a testa. E esse é o outro lado do rosto da Sandra. Sandra, se você estiver me ouvindo aí de Minas Gerais, ó, batione pra você, tá bom? Deixa eu ver as dúvidas que chegaram aqui. Vamos ver. Carla Almeida. Maurício, eu estava com saudades de você. Obrigado, Carla. Eu também estava com saudades de fazer live. Mas você sabe como é que é estagiário, né? Chegou o final do ano, o Boris sumiu. O Boris sumiu. O Boris foi pra praia. Diz que a mãe dele obrigou ele a ficar um mês na praia. Não sei se é verdade, porque ele já viu, né? E a Giovana pegou 15 dias de férias. Então, eu não tinha como fazer live. Mas agora todo mundo já está aqui, as lives continuam, tá bom? Bate o olho. Daniele Gomes. Estou grávida e tenho melasma. E ele só está piorando. Mas é claro, Daniele. Se você tem melasma e você fica grávida, por causa do hormônio feminino, por causa do estrogênio que aumenta durante a gravidez, é natural que o seu melasma se torne mais escuro, mais grave. Entenda uma coisa, Daniele. A gravidez não causa melasma, porque lá na Itália, todas as mulheres ficam grávidas. Quer dizer, todas não, mas a maioria fica grávida. E não tem melasma. Quem causa o melasma é o sol. A gravidez piora, agrava o melasma. Então, o que é que você tem que fazer? Começa a fazer o tratamento clareador. Se você, às vezes, não está com melasma tão grave ainda, você pode já fazer esse tratamento clareador, preventivo, só com o Biosoliox fator 50. Mas, se você for usar somente o Biosoliox fator 50, eu vou pedir para você usar ele de manhã e de noite. Isso aqui não é para melasma grau 4, não, hein, gente? É o caso da Daniele, que está grávida, e o melasma dela está piorando por causa da gravidez. Então, você pode usar o Biosoliox fator 50 de manhã. Ele tem 12 horas de proteção, combate 15 tipos de manchas. Quando é à noite, você chega em casa, toma banho e aplica o Biosoliox de novo, tá bom? Aí você vai ver que o seu melasma vai parar de piorar. É depois que o bebê nascer, porque quando ele nascer, ele vai dar muito trabalho. Vai chorar, vai ter pediatra, vai ter vacina, vai ter dentinho crescendo. Aí, então, você, se ainda tiver algum melasma lá, você pode entrar com o cero, tá bom? Ah, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui as dúvidas. Até perdi um pouco aqui, ó. Faz um mês, meu primeiro pedido com vocês é a Kelly Marcondes. Obrigado, Kelly. Bacchione para você. E, Kelly, eu estou aguardando você me mandar as fotos de antes e depois para eu poder te dar o cupom de 500 reais. Mas, atenção, você que quer fazer o tratamento do melasma, que quer ganhar o cupom de 500 reais, é muito importante que você também saiba fazer a fotografia o mais profissional possível. Ontem, aqui, eu recebi a foto de uma moça. O nome dessa moça é Vilma de Souza. Vilma de Souza, coitada dela, deu até dó. Ela fez o tratamento do melasma. O melasma dela desapareceu. Não tem mais melasma nenhum. Mas, na hora que ela tirou a foto, ela não soube. Numa foto, ela usou o flash. Na outra foto, não tinha flash. E, aí, então, a foto ficou com uma qualidade tão ruim que a foto dela não pôde ser aprovada. Não pôde ser aprovada. E, aí, então, ela não pôde ganhar o cupom de 500 reais. Então, o que eu preciso que você faça? Quando você inicia o tratamento, e a foto pode ser feita aqui com o seu smartphone, você tira uma foto da sua pele sem flash, sem maquiagem, sem filtro, sem Photoshop, foto honesta, né? Cuidado com a iluminação da sua casa. Porque, às vezes, a primeira foto você tira de dia, a outra é à noite. Não pode. Uma você tira com a luz do seu quarto acesa, a outra com a luz apagada. Então, você vai sempre você mesma fazendo a comparação para ver se a iluminação da foto está a mesma. Porque, aí, você me mandando a foto do antes e depois, e a Vilma, nós explicamos para a Vilma, ela entendeu, né? Você pode ganhar o cupom de 500 reais. Tá bom? Quando a foto é autorizada. E a foto vai ser autorizada, claro, se ela tiver qualidade. Você tem algum protocolo para caspa? Vermelhidão na barba? Tenho 35 anos e sou homem. É o Ed Silva. Oi, Ed, tudo bem? Ed, os homens, os homens, eles têm mais caspa do que a mulher. Os homens têm mais barba do que a mulher, é lógico. E os homens também, eles têm caspa na barba. E por qual razão os homens têm mais caspa? Têm mais caspa na barba. Porque o homem, ele tem mais hormônio masculino do que a mulher, né? Parece aí uma redundância, mas não é. A mulher também tem o hormônio masculino. Também tem, mas o homem tem muito demais. Por isso que o homem fala grosso, tem mais músculo, tem mais pelo no corpo. E por essa razão é que o homem fica mais careca. E tem mais caspa também. Então, o tratamento que nós vamos fazer aqui para a caspa do seu couro cabeludo e a caspa da barba é o mesmo tratamento. Eu só queria alertar o seguinte para você. Se você não tratar a caspa do couro cabeludo, essa caspa, essa vermelhidão que você já sente, essa irritação que você já sente, vai fazer com que o seu cabelo caia. O cabelo vai cair e aí o cabelo caindo, você já sabe, né? Careca do vovô, fica carequinha mesmo. Você vai usar esse produto aqui, é o Amplexe, caspa e oleosidade. Você vai lavar os cabelos diariamente com ele. Aplica, massageia, enxágua e repete a operação. Procura o cabeludo uma única vez por dia basta. Agora para a barba, caspa na barba, eu preciso que você lave a barba duas vezes por dia com ele, com Amplexe, caspa e oleosidade. De manhã, na hora do banho da manhã e à noite, na hora do banho da noite. Como aqui no Brasil nós tomamos dois banhos, né? Porque o país é muito quente, então eu acho que vai ser muito fácil para você fazer o tratamento. Quando você aplicar o Amplexe, caspa e oleosidade, inclusive ele tem aqui óleos essenciais de mento, em torteiro, é uma delícia, faça com que ele haja, deixe ele agir por um minutinho, dois minutinhos, para a gente ter tempo de matar os bichinhos que causam a caspa, tá bom? É isso aí ó, é de bacione para você também, viu? Vamos gerar outra dúvida aqui, meu sonho, conseguir controlar o melasma. Eliane, Eliane 35, 76, Eliane, ó, não fique brava comigo, mas se você não está controlando o seu melasma é porque você não quer. Hoje eu estou aqui mostrando o caso da Sandra, mas todo santo dia eu venho aqui mostrar casos novos, porque as fotografias não param de chegar, tá bom? Aí as pessoas falam assim para mim, mas como é que você consegue tratar o melasma e os outros lugares ninguém consegue tratar o melasma? É porque eu simplifiquei o tratamento do melasma, eu criei para vocês produtos bons, produtos que funcionam, e eu ensino vocês a aplicar os produtos corretamente. Então o tratamento é falível. Estou, estou usando os produtos faz 21 dias, é a Vivian Scarone, ou Vivian, em 21 dias, meu anjo, você não vai ver resultado, né? Porque é assim, eu vivo, deixa eu explicar uma coisa para você. Se você tem um melasma e se você tem 30 anos de idade, não sei quantos anos você tem, então esse melasma, ele demorou 30 anos para aparecer na sua pele, tá bom? O melasma não é um problema que apareceu, que foi causado ontem. Por exemplo, se eu pegar o vírus do Covid, eu pego o vírus do Covid hoje, só vou ficar doente daqui 5, 6, 7 dias, né? O melasma não, melasma não é vírus, né? O melasma é sol. Eu começo a pegar sol quando eu sou criança. O sol vai estragando a minha pele, estragando a minha pele, estragando. Quando eu tenho 30, 40, 50 anos, o melasma explode. Então, o melasma é um problema muito antigo da nossa pele. Algumas pessoas, eu até tenho pessoas aqui, que trataram a pele em um mês. Em um mês ficou boa. Mas eu tenho pessoas aqui que fizeram 11 meses de tratamento. 11 meses. O que nós temos que ver? Se você está usando o produto correto, porque o primeiro P do meu protocolo, do meu método, o primeiro P é produtos corretos, no plural. Tá bom? Não adianta comprar um produto, não adianta. Tem que fazer a combinação. É o sérum clareador ou a vitamina C da adatina, porque funciona. A vitamina C da adatina funciona, porque ela não oxida. E junto com o protetor solar clareador. Segundo P, é o protocolo, é o protocolo. Tem gente que faz o protocolo errado. Compre o produto errado, não sabe identificar o grau do melasma. Então, até para você aprender a identificar o grau do melasma, eu tenho vídeos no meu canal do Instagram. Deve ter vídeo meu lá no TikTok também. Eu não sei, é o Boris que cuida lá do meu TikTok. Mas tem vídeo meu lá ensinando classificar o melasma. Mas no Instagram tem. Tem vídeos meu no YouTube ensinando classificar o melasma. E tem a live, onde eu ensino classificar o melasma. Aí você saber do seu grau do melasma, você pede os produtos corretos, aplica da maneira adequada. O que eu aplico de manhã? O que eu aplico à noite? Que produto eu aplico por cima do outro produto? E aí é só tirar a fotografia. Você tira a foto antes. E a segunda foto, você tira depois de 30 dias. A outra, depois de 60 dias. A outra, 90 dias. A outra, 120 dias, que são 4 meses. Tá bom? Aí o tratamento, ele vai dar resultado. Por que que vai dar resultado? Porque a nossa pele, entenda bem uma coisa, a nossa pele, qual que você acha que é a espessura da pele? A pele tem 1,5 milímetro de espessura. Ela tem 1,5 milímetro de espessura. A pele, ela é mais fina. Sabe aquele pano de prato que a gente usa na cozinha? Sabe o pano de prato? Então, a nossa pele, ela é mais fina do que aquele paninho de prato que a gente usa para enxugar a louça lá. Então, tudo que você coloca em cima da pele vai penetrar. Vai ser absorvido. Vai entrar dentro da pele aonde está o problema. Aonde está o melasma. Então, se você estiver aplicando de maneira correta o produto correto, não vai ter erro, tá bom? Não vai ter problema e você vai ter sucesso com o seu tratamento. Vamos lá. Minha pele é indígena. Ana Rita Hair. Tenho manchas. Esses produtos vão clarear a minha pele? Ana Rita Hair. Você que é descendente de índios, né? Legal. Bate o olho para você. Ana, não importa se você tem a pele descendente de índio, se é descendente de oriental, se é descendente afrodescendente. O que foi, Boris? O que é? A pele. O que é a pele? Não entendi. O Boris me atrapalhou, fez assim. Não sei se é para eu acabar com a live. Eu não sei o que é. Me atrapalhou. Então, vamos lá. Não importa a cor da sua pele. Se a sua pele é branca, se é uma pele morena, se é afrodescendente. Não, não importa. Você está com melasma. Então, você precisa classificar a sua melasma. O melasma, que tem menos de um ano, é melasma grau 1. O melasma que tem mais de um ano, é melasma grau 2. E aí, ele já é um pouco mais escuro. O melasma que tem mais de cinco anos, é o melasma grau 3. Aí, geralmente, ele é mais escuro e ele já é mais profundo. Por isso, o melasma grau 3 é resistente a tratamento. Agora, nós temos também o perigosíssimo melasma grau 4. O melasma grau 4 é um horror. É um terror. Ele tem mais de dez anos. Ele já está muito profundo dentro da pele. Pode ser mais escuro, pode ser mais claro. Depende do tom da sua pele. Mas o melasma grau 4 é muito resistente a tratamento. Então, você sabendo qual é o... Mas fica tranquilo, porque todos a gente consegue clarear. Fica tranquilo. Você sabendo o seu grau de melasma, você já pega o produto correto para você e com o produto correto, os produtos corretos, serão, vitamina C, protetor, aí não sei qual você vai escolher, você consegue fazer um bom tratamento. Quando eu não consigo atender as pessoas aqui durante a live, vocês podem chamar a minha assistente. O nome da minha assistente é Laura. A Laura, ela atende no número de WhatsApp que está na bio. Você pode mandar a foto da sua pele para ela, ela vai dar atendimento. Você pode já chegar lá e falar assim, Laura, tenho melasma grau 4, melasma grau 2, melasma grau 3. Ela já monta o protocolo para você, tá bom? Não paga nada pela consulta com a Laura. A consulta é gratuita. Deixa eu ver aqui outra dúvida. É como comprar. O pessoal está perguntando como é que compra. Para você comprar, você vai entrar no site da Adatina, www.adatina.com. Quem tiver dificuldade, pode comprar direto com a Laura pelo número de WhatsApp. Ô, Giovana, a live de hoje vai ter sorteio? Hoje vai. E eu vou sortear quantos cupons? São 3 cupons. 3 cupons de qual valor? De R$50 cada um. Ah, R$50? R$50 não é um desconto muito grande, não? Não, tá ótimo. Tá bom. E me diga uma coisa, Giovana, e quem que vai pagar esse prejuízo do desconto? A Adatina. A Adatina que paga. Tenho melasma, não tenho muitas manchinhas nas mãos. O que fazer? Se dá. Se você está com a mão cheia de manchinha, é porque você não usou luva, não usou protetor solar a vida toda. Agora, a gente tem que proteger e clarear. Qual é o protetor solar da Adatina? Que protege e clareia ao mesmo tempo. Você sabe, Boris, qual que é? O Biosolio Ox. Ah, até que enfim você aprendeu alguma coisa, hein, Boris? Depois de dois anos aqui fazendo estágio aqui na Adatina, ele aprendeu. O protetor da Adatina que protege e clareia ao mesmo tempo é o Biosolio Ox, fator 50. Ele vem com três clareadores na composição dele, inclusive a vitamina C, e ele combate 15 tipos de manchas. A mancha na mão é uma mancha mais resistente, viu, gente? Então eu vou pedir para você usar o Biosolio Ox aqui no dorso da mão, que é o de mancha, né? Duas vezes por dia, de manhã e à noite, antes de dormir. Agora, é claro, durante o dia, você lavando a mão, tem que reaplicar, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Qual dica você tem para olheiras e bolsas? Ô, Jane, ó, eu não gosto de dar dica, eu gosto de dar tratamento. Ô, Giovana, se você tiver um tempinho, Giovana, me arruma foto daquela moça que tinha olheira. Ela tinha uma olheira terrível, aí ela entrou na live aqui, estava desesperada também, porque ela falou que ela tinha vergonha de sair na rua sem maquiagem por causa da olheira. Mas eu dei para ela o Firmei Giais, ela usou o Firmei Giais, que é esse serum para a área dos olhos, de manhã e de noite, e aí ela usou o Biosolio Ox, 4,50 por cima. Ela chegou, ela chegou. O nome dessa moça é Daniela. A Daniela fez esse tratamento um mês, ela aplicou o Firmei Giais, olha antes e olha depois, em apenas um mês, melhoraram as olheiras escuras e melhoraram as bolsas, aquelas bolsas inchadas também com o Firmei Giais, porque o Firmei Giais, ele contém peptídeos pró-juventude, e ele já vem aqui com niacinamida clareadora. Muito bom, parabéns aqui, o produto é muito bom. Parabéns também aí para o pessoal que está se livrando das olheiras, né? Qual produto serve para tirar apenas uma manchinha sem passar no rosto todo? É a Juca. Ô Ju, mas que pergunta, hein filha? Nunca ninguém me fez essa pergunta. Ô Ju, eu preciso saber o que causou essa manchinha. Tá bom? É acne, é machucado, é queimadura, é uma picada de mosquito, é uma picada de pernilongo. Me passa essa informação que eu te passo o produto. Geralmente, tem até um sérum aqui que eu uso. Se não for melasma, esse sérum aqui, o Clarivis Niadez, o Clarivis Niadez, ele vai clarear essas pequenas manchinhas que aparecem no corpo. Eu só preciso que você, no corpo e no rosto, também, só preciso que você use duas vezes por dia após o banho. Leandro Tarquino, muitas saudades desse querido Maurício. Um ano excelente para todos vocês. Leandro, eu voltei e você voltou também, né Leandro? E agora a novidade é que agora eu faço live com dois estagiários. A Giovana, que você já conhecia, e o Boris, que já chegou hoje, que é aqui me atrapalhando durante a live, fazendo assim, porque ele queria que eu terminasse a live. Ô, Giovana. Oi. Como o Leandro, ele é o nosso telespectador de live mais antigo, vai ter algum cupom especial para o Leandro? A gente vai dar um cupom para ele. O que você vai dar para o Leandro? A gente vai dar um cupom de 50 reais. Ah, você vai dar um cupom de 50 reais extra para o Leandro? Isso. O que o Leandro tem que fazer para ganhar o cupom? Ele tem que entrar em contato com a gente no direct do Instagram. Ah, ele já sabe decoro. Isso. O Leandro, o ano passado, foi o maior ganhador de cupons adatina. Ele bateu o ré. Está no livro Guinness. Está no Guinness. A Elaine Catel quer saber qual é o tratamento ideal para melasma grau 3. Ô, Elaine Catel, se você tem melasma grau 3, é o melasma com mais de 5 anos. As manchas já são profundas e resistentes ao tratamento. Então, é o nosso kit mais vendido. O kit mais vendido. É o Claribis TX, que você vai usar de manhã e de noite, duas vezes por dia, diariamente. E quando for de manhã, você turbina o tratamento com o Biosolioxi fator 50. Tá bom? De manhã cedo, turbina o tratamento. Então, entenda bem. Não adianta usar protetor de má qualidade. Tem que usar o Biosolioxi 50, até porque o Biosolioxi fator 50, ele clareia. Combate 15 tipos de manchas. Então, são os dois produtos pela manhã, os dois produtos à noite. E o que é que você tem que fazer para que o protocolo funcione? Tem que ter o bom produto. Tem que usar da maneira correta, que é o protocolo. E qual que é a terceira coisa que você tem que fazer para o tratamento funcional? Você sabe, Giovana? Deixa o pessoal acertar. Vamos fazer como cupom já. Ah, valendo o cupom? É. Então, quem acertar... Vamos lá, vai ganhar cupom de 50 reais a primeira pessoa que acertar. Isso que eu vou falar para você agora aqui. Então, vamos lá. A primeira coisa para o tratamento funcionar é ter produtos corretos. A segunda coisa é o protocolo, que é o modo que você vai aplicar. O que é que usa de manhã? O que é que usa à noite? Agora, qual é a terceira coisa? O terceiro P para que o seu tratamento funcione? Para que o seu melasma, a sua ruga, a sua queda de cabelo, para que ela funcione? O que é valendo o cupom de 50 reais? Aliás, a primeira pessoa que respondeu, alguém acertou? Já acertou, já. Alguém acertou? Foi a Aline Tavares. Aline Tavares. O que a Aline Tavares respondeu? Persistência fotográfica. Persistência fotográfica. Que é isso mesmo. Para o seu tratamento funcionar, você precisa tirar a foto antes, um mês depois, dois meses depois, três meses depois, quatro meses depois, porque aí você vai comprovando o resultado. E quando você olha a foto antes, um mês depois, dois meses depois, três meses depois, você vai ficando animada com o resultado e isso faz vocês prosseguirem no tratamento. Posso contar uma coisa em off aqui? Posso contar para vocês um segredo do Boris? O Boris, o meu estagiário, ele está fazendo persistência fotográfica. Mas ele não tem melasma, não. O Boris, quantos anos você tem? 22. 22 anos, não tem melasma. Mas o que aconteceu com o Boris? O Boris, toda vez que eu passo ali perto do banheiro, e ali no banheiro tem um espelho, toda vez que eu passo, o Boris está fazendo assim, está fazendo assim com o braço dele. Aí eu falo assim, ô Boris, o que você está fazendo, filho? Eu falo assim, eu estou fazendo a persistência fotográfica. Como é que faz a persistência fotográfica? Porque eu entrei na academia, agora eu venho todo dia aqui na frente do espelho, ver se a musculação está funcionando. Mas todo dia não resolve, Boris. Você pode tirar foto. Claro, entrou na academia, você pode tirar foto do seu corpo antes. Mas a outra foto é só depois de um mês. Porque se você fica todo dia ali se olhando no espelho para ver se o músculo está aumentando, se a barriga está diminuindo, se o melasma está sumindo, de um dia para o outro você não vê resultado. Por isso que você tira foto antes, um mês depois, dois meses depois, três meses depois. Mas o Boris, eu já desisti de falar com ele. Entendi jeito, ó. Francisca Ediland, na menopausa o melasma aumentou. O que eu posso fazer? O Francisca, o melasma às vezes ele aumenta na menopausa, porque na menopausa os hormônios femininos aumentam, diminuem, aumentam, diminuem, aumentam, diminuem. Até por essa razão muitas mulheres têm aquelas ondas de calor, que são os fogates, né? Então faz o tratamento, viu, Francisca? Vamos identificar se o seu melasma é grau 1, se é grau 2, se é grau 3 ou se é grau 4. Vamos fazer o tratamento, até porque tem uma coisa muito, muito, muito grave que eu preciso falar para você. Você entrando na menopausa, a pele da mulher, quando entra na menopausa, ela envelhece muito mais rápido, ela fica mais seca, mais desidratada, porque a mulher, ela perde o hormônio feminino. E você sabe que a razão pela qual as mulheres são muito mais bonitas do que os homens é por causa do hormônio feminino. O hormônio feminino é o hormônio da beleza. E esse hormônio, ele entra em declínio na menopausa, então você, inclusive, diminui a produção de colágeno. E você fazendo o tratamento do melasma, todos os céruns anti-melasma da adatina, eles já contêm ingredientes anti-idade. Então, assim, você vai passar pela menopausa sem ninguém perceber. A sua pele não vai cair, vai ficar mais clara, mais iluminada, e não vai cair a pele aqui durante a menopausa, tá? Ô, Giovana, vai ter mais sorteio? Mais dois sorteios. Mais dois sorteios. Bonnie Noleto está perguntando o tratamento para melasma grau 1. Você faz com clarivisnia 10, aqui melasma grau 1, clarivisnia 10 de manhã e de noite. Quando é de manhã, Biosoliox, fator 50 por cima, tá bom? Nossa, hoje não deu nem tempo de falar do Biosolio Plus. Ô, Giovana, por qual razão o Biosolio Plus, fator 90 Biosolio Plus? Isso. Por qual razão que ele está vendendo tanto? Porque ele tem triplação. Tem triplação? Isso. Antimelasma? Antimelasma. E agora, para esse calor todo aí, é bom? Ele é perfeito. É perfeito? Isso. Então, tá bom. Tá bom. Anne Souza. Anne, ó, filha, deixa eu falar uma coisa para você. Clare, quando você vai fazer o tratamento de melasma, presta atenção na minha live, faz uma consulta com a Laura, faz o tratamento correto, Anne. Não adianta você pegar um produto e sair usando. Não adianta. Por isso que os protocolos das outras marcas não funcionam. Por isso que a maioria dos profissionais não conseguem tratar o melasma. Eu desenvolvi uma técnica. Eu não estou aqui vendendo produto. Eu estou aqui mostrando a técnica. E a minha técnica não é usar um produto. Não existe produto mágico. O que existe são produtos corretos para o seu grau de melasma, protocolo adequado, ou seja, o que é que você vai usar de manhã, o que é que você vai usar à noite, e uma persistência, onde você deve fotografar a pele antes, um mês depois, três meses depois, e assim quatro meses depois, cinco meses depois, porque aí de mês em mês você vai vendo a melhoria. Se alguém vier prometer para você produto mágico, produto milagroso para melasma, não caia no conto do vigário. Fuja! Isso não existe, tá bom? Isso não existe. É bom, aqui vem uma dúvida em branco. Saudades dessa live. Maravilhoso. Eu amo. Mira Lopes. Oi, Miras Itael. Bacione para você. Obrigado. Eu também com saudades de você, viu? Eu comprei um protetor, um protetor e um sérum. Lea Barone. Tá bom, Lea? Diga, qual que é a dúvida que você quer tirar? Sempre tive sardas, nunca me incomodou. Agora tenho melasma e está me incomodando. É, Luciana, o melasma, ele incomoda, porque o melasma, ele obriga a gente a usar uma base todos os dias pela manhã, e não é todo dia que você está afim, né? Aí chega a noite em casa, você vai tirar a base e está com aquela mancha lá. Porque o protetor com cor, ele sozinho, ele não clareia o melasma, ele não faz nada. Ele só esconde o melasma. Então, faz o tratamento ideal para o seu melasma, tá bom? Faz o tratamento ideal para o seu melasma. Vou fazer agora, sem mais dois cupons, né, Luciana? Isso. Eu vou sortear agora dois cupons de 50 reais para as duas primeiras pessoas que responderem o seguinte para mim. Ô, Giovana, que mês, Giovana, que a Adatina lançou Biosolier Plus no 90? Dezembro? Dezembro, isso. Então, a pergunta que eu vou fazer para vocês é a seguinte. Qual é o nome do protetor solar que a Adatina acabou de lançar? Ele tem fator 90 e ele tem triplação antimelasma. Qual é o nome do protetor solar que é lançamento da Adatina e que tem fator 90 e que foi lançamento agora para esse verão para todo mundo que tem melasma não deixar o melasma piorar. Ele tem o fator 90, ele tem toque seco. Olha só, fator 90 com toque seco. Deixa eu ver o que mais ele tem de bom aqui. Tem duplação antioxidante, anti-envelhecimento, anti-manchas solares. É bom, hein? É bom. Quem que desenvolveu esse produto aqui? Você. Ah, eu? Eu que criei o produto? Então tá bom. Então eu quero saber. As duas primeiras pessoas que acertarem o nome do produto, do protetor solar que tem triplação antimelasma, que é um lançamento da Adatina, vão ganhar, cada uma delas, um cupom de 90 reais. Gente, não, 90 não, 50. Falei errado. É o desconto do meu salário. Pessoal, o que eu mais fiquei impressionado no... Bom, já pode falar, porque o pessoal já está... Pode, pode falar. A Giovana já está lutando aqui. A resposta correta é Biosole E+, Biosole E+, fator 90. O que eu mais gostei do Biosole E+, fator 90, é a noz, é a textura dele. É muito sequinha, por ser um fator 90. Então vamos lá, ó. Os dois últimos. Quem acertou e respondeu o Biosole E+, é a Kitima Caetano e a Jailma Souza. No total, nesta live, nós tivemos sorteio de quatro cupons de 50 reais. Leandro Tarquinoda, Aline Tavares, Kitima Caetano e Jailma Souza. Vocês quatro devem, hoje mesmo, entrar no Instagram da Adatina, chamar a Giovanna, Giovanna em italiano, né? O Boris não trabalha mais no Instagram, tirei ele do Instagram. É a Giovanna que está lá. E você fala assim, sou a ganhadora. A Giovanna já tem os seus dados. Ela libera para você, hoje mesmo, o cupom de 50 reais. Acabou a live, Giovanna. Ah, Giovanna, que pena. Por que vocês não criam live de duas horas? A gente tem que almoçar. Ah, porque tem que almoçar. Ah, almoçar para quê? Não precisa comer. Eu não como. Diz que o rei Charles da Inglaterra não almoça. Você ouviu falar isso, Boris? Pô, o bicho, viu? Você ouviu? Diz que o rei Charles não almoça. Ele considera o almoço uma perda de tempo. Aqui também vai ser assim agora. A partir de hoje, ninguém mais almoça. Bati o olho para vocês e até a próxima, gente. Até a próxima.